Então essa parte do multímetro que faz a medida de resistência É utilizado para medir, para saber se resistores estão danificados ou não A unidade de resistência elétrica é o ohms, o que é medido Na hora que você coloca as duas ponteiras do multímetro Que é a ponteira vermelha e a ponteira preta Na hora que a gente coloca as duas ponteiras no resistor, nos dois terminais do resistor O mostrador do multímetro teria que marcar o valor do resistor Esse valor muitas vezes vem em forma de código de cores Ou vem impresso no corpo do resistor Então essa é a função das escalas de ohms ou de resistência elétrica do multímetro Temos uma outra escala que nós vamos usar bastante Falamos a escala de volts contínuo, que é essa amarela Falamos da escala de ohms, que mede a resistência Essa outra escala aqui embaixo, V, é seguido de um tipo um til Ou então uma forma de onda alternada Essa escala é para medir a rede elétrica Ou a sua tomada Então tem que tomar muito cuidado De só injetar as ponteiras do multímetro na tomada Caso a chave seletora esteja apontada para esses valores aí da tensão No caso, 200 Se na sua cidade for 127 Ou apontado para 750 Caso na sua cidade a tensão elétrica seja 220 volts Tem que tomar muito cuidado Porque se não tiver nessa escala Numa dessas escalas E você enfiar as ponteiras do multímetro na tomada A consequência vai ser queimar o multímetro Então você tem que ter certeza que as escalas estão na posição correta E a outra escala que vai ser bastante utilizada Não sei se vai dar para mostrar Se você consegue ver Ali onde está Acima do A Tem ali um desenho Aquele desenho ali é símbolo de diodo Essa escala de diodo Só tem uma escala Que é aquela ali Logo em cima daquele diodo Tem um outro símbolo Aquele símbolo ali é símbolo de bip Ou de som audível Ele é parecido com aquele símbolo de wireless Mas não tem nada a ver com wireless Aquilo ali é som audível Essa escala Ali naquele ponto Quando você coloca a escala ali naquele ponto Eu vou até colocar para mostrar a vocês Quando você coloca a escala nesse ponto Ali na verdade nós temos duas escalas ali Uma é a escala de medida de diodo e de semicondutores E a outra é a escala de continuidade A escala de diodo Ela vai ser também muito utilizada Por nós técnicos de manutenção Para medirmos diodos E transistores Bipolar E transistor FET E MOSFET Nas placas eletrônicas Que nós formos Analisar e consertar Então é nessa escala aí Que você usa para medir Transistores Essa mesma escala É também chamada de escala de continuidade Ou seja É uma escala Que você utiliza para medir Interrupimentos Interrupções De trilhas Ou cabos quebrados Ou qualquer outra Digamos assim Você quer saber se um fio está quebrado ou não Você coloca uma Nessa escala Coloca uma ponteira de um lado do fio E a outra ponteira no outro lado do fio Então tem que dar um bip Tá? Esse multímetro aí Ele dá um bip Caso o fio não esteja quebrado Não esteja interrompido Então essa função do multímetro Gente, vai ser muito também utilizada Para quê? Para a gente medir Cabos de fonte Para saber se uma trilha está aberta Para medir fusível Tá? Então E também é uma escala Que é utilizada para medir curto Circuito Em placas eletrônicas Então a gente vai ver Vamos mostrar na prática Como que a gente pesquisa curto Numa placa eletrônica Usando o multímetro Tá? Então por isso que a gente fala Que o multímetro Gente É uma É uma ferramenta Que ela vai ser muito utilizada Tá? É por você Que quer fazer manutenção de placa Tá? Ou você profissional Que quer se aprofundar Quer se especializar Nessa área da manutenção De informática Que é uma área Que é muito carente de profissionais Tá? Como nós já falamos antes Às vezes você pode falar Ah, mas a placa está muito barata Né? Mas existem placas caras Gente Da mesma forma que Às vezes você pode falar assim Ah Mas a placa de desktop Está a 100, 120 reais Mas tem placa de desktop Que custa mil reais Tem placa de servidor De computador Que custa 2, 3, 4 mil reais E às vezes o problema é simples Então se você aprende A consertar uma placa barata Você provavelmente Você é apto A consertar uma placa cara E cobrar o valor que você quiser É lógico que não vai valer a pena De repente você ficar consertando placa Que custa 100 reais Uma placa nova Mas uma placa que custa 2 mil reais Vale a pena você Se especializar para consertar Às vezes é um capacitor em curto Às vezes é um diodo em curto Às vezes é uma solda fria Às vezes é um problema Que é simples de ser resolvido Eu já vi profissionais Ou pessoas que se dizem Que eram profissionais Jogar placas foras Porque não soube Fazer a medida de curto Aí eu peguei a placa Para analisar E verifiquei que tinha um capacitor Do tamanho de um grão de arroz Em curto E era só trocar aquele capacitor E a placa foi resolvida Então quer dizer Eu já salvei placas assim Então Não é difícil Só que você tem que Digamos assim Se concentrar E aprender a utilizar As ferramentas corretas Saber para que serve Cada componente Saber como é que mede Cada componente E saber como é que troca Cada componente Tá Essas são Os conhecimentos Que nós Estamos mostrando No nosso treinamento No nosso Curso de manutenção prática De reparo de placas eletrônicas De notebook Tá Então É mostrar na prática Como que você vai fazer A análise De determinados componentes E como que você vai fazer A substituição Desses componentes Tá Então Esse é o objetivo Do treinamento Né E que nós estamos mostrando Agora nessa palestra Para que você É Para discutir com você O que você acha Qual é a sua opinião Né A gente está Aqui nessa palestra Mostrando esses tópicos Que a gente vai Aprofundar No treinamento De maneira A mostrar A você O que que você Precisa Aprender O que que você Precisa Digamos assim A desenvolver Para que você Venha ter sucesso Na manutenção Da placa eletrônica Tá Como Já foi falado O professor Claudio Falou Várias vezes No treinamento Que ele ministra Né Muita gente Hoje Está com a febre Do BGA Né Tudo é BGA A placa não liga A pessoa fala Que é BGA A placa não faz isso A pessoa fala Que é BGA Tudo é BGA Mas nem tudo É BGA Gente Tá O problema do BGA É um problema De solda fria É um É um problema De De oxidação Da solda Que perde contato Do componente Com as trilhas Né Então Isso É um problema Que tem ocorrido Bastante É Mas não é só isso Tá Então Hoje É digamos assim Em torno de 40 a 50% É problema de BGA Mas e os outros 50% Tá E os outros 50% As pessoas dizem Que é BGA também E não é Eu já consertei Diversas placas Que muitos falaram Que era BGA E E E Não era BGA O problema Era um capacitor O problema Era um transistor MOSFET Em curto O problema Era um capacitor Eletrolítico Danificado O problema Era uma trilha Aberta O problema Quer dizer Eram vários Defeitos Que não era Problema de BGA Tá Então você tem que Lógico Você precisa Se especializar Em BGA Né Dependendo Da sua região Se não tiver Muita gente ainda Fazendo Porque O objetivo Gente As vezes O que você tem que ter Como objetivo É fazer Aquilo que Muitos ainda Não estejam fazendo Né Se você for fazer Aquilo que muita gente Já estiver fazendo Na sua região Na sua cidade Você vai ter Um monte De concorrente Né Agora Vamos dizer Que na sua região Ainda não tenha Ninguém fazendo Esse procedimento De BGA Será que vale a pena Você se especializar Nisso Eu acho que vale Tá Mas você tem que Ter ciência De que não é Só BGA Que vai fazer A placa Parar de funcionar Né As vezes É um curto Circuito Num componente E você precisa Saber Né Você precisa Saber medir Né Daí O treinamento Que o professor Cláudio vem dando De análise De esquemas Você precisa saber Para que serve Cada componente Para que serve A ponte norte Como é que você Mede a ponte norte Para que serve A ponte sul Como é que você Mede a ponte sul Né Quais são os estados De inicialização Da placa Quais são as fontes Primárias Do notebook Quais são as fontes Secundárias Do notebook Como que você Mede Se tem Programação Na bios Ou não Né Então Todos esses conhecimentos Você precisa ter Para você Não condenar Uma placa Né Tudo bem Você fala Ah mas o notebook Está mil reais Mas tem notebook De cinco mil reais Tem equipamento Que se você For procurar A placa Eletrônica Para comprar Você não acha Então quer dizer Você tem que Consertar Tá Então você Pode ser um Centralizador De serviço Caso você Goste de trabalhar Com eletrônica Tá Então é É uma coisa Que você Deve fazer E pode fazer Tá É Para que você Tenha sucesso Na manutenção Do dia a dia Tá Além do multímetro Tem outras escalas Do multímetro Gente Que essas escalas É Que nós temos Aqui do lado A A Contínuo E A Alternado Essas escalas Gente Você praticamente Não vai usar Tá Essas escalas Aí Só quem usa Essas escalas É quem trabalha Na área de projeto Por exemplo Se você for Um engenheiro Ou um técnico Projetista Tá Você provavelmente Vai usar Essas escalas Aí De medida De corrente Contínua E medida De corrente Alternada Por favor Não confundam Tá gente Porque Quando você Tensão elétrica É dada em volts E amperagem Elétrica Tá Ou corrente elétrica É dada em amperes E são coisas Diferentes Tá Então Tensão É diferente De corrente Você Só vai existir Corrente Quando tiver Algum aparelho Ligado Quando você Olha pra uma Tomada Você não pode Dizer que naquela Tomada Tem corrente Porque não tem Corrente naquela Tomada Naquela tomada Tem tensão Elétrica Tá A partir do momento Em que você Liga Uma tomada Ou liga Um equipamento Liga uma Lâmpada Um abajur Uma televisão E que você Estarta O funcionamento Desse aparelho Aí sim Você estabelece Uma corrente Elétrica Que vai circular Pelo fio Da tomada Tá Então Esse A Que você Está vendo No vídeo É o A De amperes Amperes É a unidade De corrente Elétrica Tá Então Essa corrente Elétrica A gente Não mede O que a gente Vai mostrar E aprender A medir Na placa Do notebook Gente É a tensão Elétrica Tá E que a gente Vai medir Tá Então a gente Não usa Essa parte De amperagem Aí Do multímetro Tá Nós vamos Medir corrente Sim Nós vamos Até Mostrar Corrente Quando a gente For usar O outro aparelho Que está Mais embaixo Que aparelho É esse É esse aparelho Aqui Deixa eu abrir Mais aqui No vídeo Tá Esse aparelho Aqui Tá Eu vou Até tirar Eu vou Até tirar O multímetro Ali de cima E vou Ligar Esse aparelho Pra que a gente Mostre Algumas Funções Desse aparelho Deixa eu ver Aqui se eu consigo Então Olha só Nós Ligamos Ali O A fonte Essa fonte Ela é chamada De fonte Assimétrica Tá A fonte Assimétrica Ela é Uma fonte Que Ela é Também Um outro Instrumento Muito Utilizado E útil Numa bancada De manutenção Tá Por que Nós temos Ali Três dígitos Do lado direito Que mede Que marcam A tensão Então Se eu Mudar Aqui Eu consigo Aumentar Ou Diminuir A tensão Elétrica Tá Então Isso que você Tá vendo Aqui Mudando Aqui De valores É a tensão Elétrica Eu tenho Uma Uma escala Bruta Tá Um ajuste Bruto E eu tenho Também Um ajuste Fino Tá Gente Então Aqui É um Aumento Bruto E aqui É um Ajuste Fino Que eu Posso Fazer De acordo Com a Necessidade Por exemplo Se eu Quiser Botar Uma Tensão Para Alimentar